E aí beleza? Vamos aqui acompanhar a classificação do Brasileirão Série A após essa 28ª rodada. Bom, como o Corinthians perdeu, permanece com 58 pontos, o Grêmio que venceu está com 49, ou seja, 9 pontos do líder. E em terceiro lugar temos o Santos, que vai jogar amanhã ainda com vitória e poder chegar a 51 pontos e ficar na segunda posição, com apenas 7 pontos do líder. Em quarto tem o Palmeiras, com 47, igual com o Cruzeiro, também com 47. Em sexto e em sétimo, temos o Flamengo e o Botafogo, cada 43. A diferença é apenas as vitórias, que o Botafogo tem uma vitória a mais que o Flamengo. Oitavo, Vasco, nono, Atlético Mineiro, décimo Bahia, décimo primeiro Atlético Paranaense e décimo segundo Fluminense, que estava na zona, só que com a vitória conseguiu respirar um pouquinho, assim como o São Paulo e o Esporte. São Paulo dá em décimo terceiro com 34 pontos, o Esporte décimo quarto com 34, também os dois empates. Em décimo quinto temos o Vitória e o décimo sexto o Chapecoense. E aqui na zona dos aflitos, na zona do rebaixamento, temos Ponte Preta, Havaí, Curitiba e fechando temos Atlético Goianiense. E o interessante dessa classificação é aí o Curitiba, 28 jogos, 28 pontos. Bem triste. E vamos aguardar o jogo de amanhã, né, do Santos e Vitória, para saber o que muda na tabela. Valeu, é isso aí, um abraço, fiquem com Deus.